A sua família, a sua vida, para conquistar o poder das ações. E eu sempre, continuem adotando pastores, continuem adotando homens que estejam dispostos do próprio Deus, a obedecer a Tua Palavra, e ganhar almas aonde quer que sejam, em tempo e fora de tempo, em nome de Jesus. Que todos digam, amém. 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 Amém.